Música Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que é bom em sociedades e não são ditas na mídia tradicional, bem-vindo Paulo Fux, mas antes a gente está mentindo com esse nosso logo porque esse tema está sendo dito na mídia tradicional, na logo não, no nosso slogan É isso aí, é verdade, mas vamos ver, eu acho que tem muito conteúdo aí que o Diogo trouxe que vocês não ouviram, não ouviriam na mídia tradicional, com certeza O que a gente tratou, inteligência artificial e impacto no mercado de trabalho como governos e empresas estão reagindo à inteligência artificial e perspectivas para a banânia, vulgo Brasil, e indivíduos em relação à inteligência artificial Papo bem legal, Diogo é um OG do movimento liberal brasileiro e as notas do episódio vai estar cheio de conteúdo dele Exatamente, Diogo Costa atualmente é CEO do Instituto Milênio é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis e mestre em Ciência Política pela Columbia University Diogo foi pesquisador da Cato Institute, no Cato Institute e na Atlas Network em Washington Professor de Ciência Política no IBMEC de Belo Horizonte e Adam Smith Fellow, a Human Institute Fellow no Institute for Human Studies Studies e John Blundell não faço a mínima ideia como é que fala que dá ali, folks John Blundell, Schooler pela Adam Smith Institute foi o presidente da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP instituição vinculada ao Ministério da Economia entre 2019 e 2022 seus artigos já apareceram em diversas publicações como Forbes, Newsweek e The Wall Street Journal e o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade a contabilidade que descomplica a sua vida junto com o Estado é tipo inteligência artificial e eles têm 25 anos de experiência mais de 300 clientes com uma promoção que vocês já sabem uma promoção para quem é ouvinte do TAPA é só falar para eles que veio via TAPA e ganha 4 meses de exenção de honorários e mais a abertura gratuita da sua empresa com eles é só procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no e-mail contato arroba dbicontabilidade.com.br mande a sua dúvida lá e eles vão te ajudar exatamente você quer ter contato com inteligência natural então é só fazer parte da comunidade do TAPA da Mãe Invisível faça parte da comunidade do TAPA da Mãe Invisível entrando em tapadamainvisível.com.br barra comunidade lá tem um linkzinho para você fazer a sua contribuição mensal e receber o convite para participar dessa nossa comunidade fica no aplicativo Discord mas se você não quer participar da comunidade e quer somente contribuir para que nós possamos continuar espalhando as ideias da liberdade pelo Brasilzão faça sua contribuição também isso nos ajuda demais uma contribuição mínima e é uma contribuição recorrente, mensal ajuda para que a gente possa ficar produzindo conteúdo e acrescentar para o debate público brasileiro as ideias da liberdade isso aí e nosso próximo episódio de livro será O Padrão Bitcoin do Sifed in Amus e ele se encontra com o link da Amazon que a gente ganha um rebatezinho nas notas do episódio que estão no nosso site tapadamainvisível.com.br que livro sensacional é muito bom é bom né demais e a gente pede para vocês que estão nos ouvindo que façam que respondam a pesquisa anual do TAPA está no ar já a nossa pesquisa para a gente conhecer melhor vocês conhecendo melhor vocês a gente consegue se adaptar melhor para produzir um conteúdo mais adaptado para os nossos ouvintes é só entrar em tapadamainvisível.com.br barra pesquisa e bora para o episódio bora seja muito bem-vindo Diogo Costa Diogo que prazer te ter no podcast há muito tempo que a gente gostaria de te entrevistar seja bem-vindo ao TAPA obrigado Paulo obrigado Júlio que bom estar aqui com vocês para quem não conhece o Diogo Costa você vê a gente já lendo os recados iniciais mas Diogo eu vou colocar nas notas do episódio palestras do Diogo no Fórum da Liberdade tem várias e são ótimas são temas variados para a liberdade ouçam vejam qual é a pena vamos para a inteligência artificial Diogo Diogo o que é inteligência artificial vamos situar a audiência passar a régua como diz o meu sócio Júlio para depois a gente se aprofundar na questão do mercado de trabalho legal o que hoje a gente tem chamado de inteligência artificial é aprendizado de máquina é machine learning esses métodos em que a gente consegue treinar algoritmos com uma grande quantidade de dados para que eles possam aprender a reconhecer padrões e fazer previsões com bases em dados essa não é o único tipo de inteligência artificial de uma forma geral inteligência artificial historicamente é considerada a área da ciência da computação em que máquinas sistemas programas seriam capazes de realizar tarefas similares ou tarefas que exigiriam a inteligência humana para serem executadas e tem outras formas também da gente fazer inteligência artificial sem ser por machine learning por aprendizado de máquina de uma forma mais com lógica simbólica mas e é curioso na verdade é curioso a gente falar sobre inteligência artificial nessa forma conceitual porque quando a gente entra na em policy making na área de políticas públicas um desafio é definir inteligência artificial então a gente está falando aqui de uma forma até um pouco mais leiga tem uma forma mais técnica para você entrar nos métodos das inteligências artificiais gerativas como o chat GPT como o GPT ou como o Me Journey e o DALI que geram imagens mas essa conceituação da inteligência artificial quando ela consegue começa a ser amplificada para pegar as diferentes variedades ela acaba se confundindo basicamente com qualquer tipo de software qualquer tipo de inteligência de cérebro eletrônico como era chamado anteriormente então é interessante a gente ter um debate conceitual até sobre IA porque quando a gente migra da tecnologia da filosofia da tecnologia para a filosofia política e a política pública a gente começa a ver que a própria conceituação é um desafio que ainda não é muito que não consegue ser na verdade transponível de uma forma muito clara o Paul Graham por exemplo que é entre outras coisas também um autor de tecnologia além de ser um venture capitalist quando ele olha a forma como a União Europeia define inteligência artificial mesmo ele fala como que isso aqui não é capaz de abarcar desde Google até talvez uma calculadora que interessante eu não sei se é possível a gente filosofar aqui não sei se a gente tem se eu consigo acompanhar inclusive a tua capacidade de resposta o Diogo eu sou pessoal eu sou bem puxa saco do Diogo eu sei que eu sou puxa saco de vários entrevistados mas o Diogo faz parte da minha da minha jornada de conhecer as ideias da liberdade lá de 2012 uma das primeiras pessoas que eu assisti foi o Diogo então se eu puxar saco do decorrer desse episódio aqui me deem esse desconto o Diogo o que que tem como a gente definir filosoficamente inteligência a gente consegue porque assim pode ser que inteligência nunca pode ser feita por uma máquina inteligência se for uma coisa naturalmente humana então ok estamos dizendo que inteligência uma máquina nunca vai fazer porque ela é naturalmente humana ou não inteligência pode ser uma coisa que é além do ser humano pois é a inteligência se você é muito pragmático e coloca apenas como uma capacidade de resolver problemas uma capacidade de resolver problemas entendendo os problemas várias máquinas são capazes de resolver problemas até um problema mecânico uma máquina não inteligente consegue resolver mas aí quando você coloca algo que seja comparável com a inteligência humana por um lado você começa a ter o problema de definir o que é inteligência humana o que separa os seres humanos dos outros animais quando a gente chama de uma inteligência humana e cada vez mais você tem essa dificuldade também de separar a inteligência humana de uma inteligência do que a gente chama de inteligência artificial a inteligência da máquina o que nos caracteriza como humanos então essa pergunta que você está fazendo sobre o que é inteligência o que é inteligência humana ela é uma forma que a gente tem na teoria da definição você criar uma espécie depois a distinção criar um gênero perdão e depois a distinção daquela espécie antes a gente olhava para o mundo animal para o reino animal e tentava pegar a inteligência como uma distintiva humana agora a gente está olhando também para as máquinas e fazendo esse outro recorte aqui também para ver o que de fato é humano e de certa forma quando a gente olha hoje para o GPT para as inteligências que a gente está acostumado agora se acostumando a utilizar elas começam como os antepassados dessas inteligências são os previsores de texto ali o autocorrect que você tem no celular aquilo que vai prever numa próxima palavra ela é potencializada com mecanismos de aprendizado reforçados e mais recentemente com feedback humano também mas não existe ali uma compreensão a máquina não está compreendendo o que ela está fazendo diferente de nós que temos consciência então a parte da consciência do que você está de fato observando do problema que você está resolvendo continua nos parece pelo menos como sendo uma característica muito humana o problema é que qual é a forma que nós temos hoje de acessar a consciência de outras pessoas fazendo perguntas para elas tentando testá-las isso a gente consegue fazer com a máquina também ou seja existe uma uma crença nossa de que a máquina não está em consciência mas a nossa forma de identificar a consciência ou tentar a teoria da mente de um animal ou de uma criança ou de um adulto humano é por meio dos mesmos tipos de testes que a gente hoje realiza com a máquina pois essa questão da consciência eu acho que é onde a gente trava completamente na análise dessas inteligências artificiais porque o que é consciência é uma coisa que mesmo os seres humanos não conseguiram definir direito então como é que tu vai dizer que uma máquina está consciente ou não se nem os seres humanos entenderam o que é consciência tem gente que acha que é alma que acha que é isso e aquilo mas na prática a gente tem muitas dúvidas sobre isso é e eu tenho a forma como eu mesmo interajo com essas essas inteligências me faz pensar que elas conseguem ser muito nos parecerem muito humanas então por mais que talvez a gente filosoficamente consiga argumentar que não existe uma consciência num pedaço de silício eu acho que a experiência das pessoas com essas inteligências vai fazer com que elas tratem como se fossem seres conscientes e desde o comecinho de você pedir um por favor dizer um obrigado para a máquina que pode ser até uma coisa boa para você mesmo para você se tornar uma pessoa mais educada mas vai fazendo com que as pessoas tratem esses produtos esse novo software como se eles possuíssem algo como consciência e aí junto com isso pudessem se sentirem terem sentimentos sentirem agradecidos sentirem ofendidos gratos pelo que você está fazendo então é uma experiência humana que fica muito modificada conforme a gente vai interagindo com essas novas inteligências e dentro dos tipos de inteligência artificial tem as de general gerais e tem as de eu não sei como é que se fala em português mas que são as limitadas as específicas tu consegue nos dar a distinção das duas? é uma inteligência artificial geral seria aquela em que independente do tipo de problema ela conseguiria resolver mesmo não tendo sido treinada para nenhum tipo de problema específico então a questão se um GPT por exemplo é uma inteligência artificial em geral algumas pessoas tem até argumentado que sim outras argumentam que ela pode vir a se tornar mas ela começa as pessoas começam a identificar isso porque o GPT ele começa a resolver problemas para os quais ele não foi treinado então você imagina na época em 98 quando o Deep Blue da IBM derrota o Kasparov eu acho que é 98 era uma inteligência criada para um jogo específico o xadrez você não conseguia pegar o Deep Blue e mandar ele traduzido francês para italiano mas depois a própria inteligência do Deep Blue começou a ser a planta para desenvolvimento do Watson que tinha outras funcionalidades da IBM etc com o GPT essa característica generalista por mais que ele não eu vou colocar aqui a inteligência artificial do geral específico como sendo mais um espectro ele começa a se mover nesse espectro então o GPT 2 foi o primeiro que eu aprendi que eu comecei a acompanhar uma das coisas mais surpreendentes na época isso 2019 se eu não me engano 2018 acho que é final de 2018 para início de 2019 é que ele tinha se treinado apenas em textos em inglês e alguém pediu para ele traduzir do inglês para o francês ele conseguiu fazer uma tradução ruim e a pessoa reclamou ele é o mau tradutor a resposta do pessoal da Open AI foi mas como assim ele é um tradutor ele não traduz nada até porque ele não foi treinado em outro idioma e eles entenderam que só pelo fato de no corpo literário da língua inglesa que ele foi treinado a ver em alguns momentos alguém falando sobre tradução e fazendo pequenas traduções ele foi aprendendo só naqueles pequenos exemplos a traduzir um pouquinho do inglês para o francês era uma tradução obviamente muito precária mas já era algum tipo de tradução então ele começa a resolver problemas para os quais ele não foi treinado as pessoas hoje tentam usar o GPT-4 para 3 ou 4 para jogar xadrez para fazer outros tipos de solução de problemas mas uma inteligência geral seria aquela que ela conseguiria resolver na verdade qualquer problema que a mente humana seja capaz de compreender e também resolver então ela teria essa equivalência e aí existe uma visão sobre qual é o risco o perigo de a gente conseguir desenvolver de fato uma inteligência artificial geral mas a gente entende que a gente não está lá ainda uma pausa para um rápido anúncio além de amigo há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital eu sou o cliente deles e a Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual que podem prestar assessoria financeira que você precisa especialmente depois de ouvir algum episódio de macroeconomia do Tapa então a Propósito detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite holding de investimentos no exterior real estate family office e câmbio para abrir a sua conta gratuitamente entre no site do descritivo do episódio que é tapadamainvisível.com.br barra propósito e para quem está nos assistindo pelo YouTube pode usar o QR Code que está aqui abaixo a Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser voltamos para o episódio sobre o GPT especificamente que é o mais famoso como é que ele aprende como por exemplo esse caso do francês são inputs dos desenvolvedores ou ele tem uma porta aberta onde ele consegue acessar a internet ele tem acesso a dados diversos como é que é o processo? A gente pode falar que ele tem três formas básicas de aprendizado o GPT ele tem essa essa aprendizagem de puramente prever a próxima palavra numa sequência que é a aprendizagem mais básica você apenas a partir de um corpo de idade de informação ele tenta detectar os padrões e prever quando você começa um padrão qual que seria a próxima palavra o próximo texto a próxima frase etc mas ele tem essa segunda forma de treinar que é uma forma reforçada reinforced learning em que aí você pode ter uma intervenção humana que começa a ajudá-lo a entender certos conceitos básicos ele entende que se um carro está indo mais rápido ele não pode estar indo mais devagar ao mesmo tempo ele entende que um um rei é um homem e uma rainha é uma mulher ele entende que ele pode entender que o azul com o vermelho produz o roxo ele começa a ter uma compreensão que é que é ajudada auxiliada pelo pelo mecanismo humano e a terceira forma que é o o feedback humano é isso que a gente tem feito quando a gente usa o GPT e depois dá um joinha ou dá um dedinho para baixo para ele que você vai com o feedback humano ele vai aprendendo se o que ele está respondendo é bom ou ruim ele vai a partir daí tendo um aprendizado guiado pela pela utilização humana e aí muito do que o GPT hoje a forma como ele reage a certos inputs que as pessoas ficam pensando olha o quanto disso não é o viés da OpenAI dos desenvolvedores em cima do GPT às vezes não necessariamente às vezes é só o viés da comunidade que está sendo utilizada como mecanismo de feedback para o GPT pode considerar algumas coisas ofensivas então conforme você vai a partir do momento que você sai daquele GPT que ele está apenas fazendo previsões abertas você começa a colocar esse mecanismo humano você também está aplicando uma certa força cultural em cima dele se ele está sendo treinado em uma cultura americana é diferente de que ele está sendo treinado em uma cultura confucionista por exemplo então a gente vai vendo também uma forma de aprendizado que vai adotando os vieses os cacoetes culturais das pessoas que estão ajudando ele a ser treinado falou aí que se tu fala rei ele entende que é homem se tu fala rainha que ele entende que é mulher mas se for ambientado na cultura americana ele já não vai saber o que é o gênero certo já acabou o programa solta meia dúzia de ser social americano e acabou já mas eu acho que isso na verdade é uma preocupação que o próprio Sam Altman da OpenAI já colocou não especificamente sobre se ele vai se tornar mais ou menos mas se ele não está sendo muito aculturado dentro não apenas da sociedade americana mas de um segmento da sociedade americana que são pessoas educadas nas boas universidades americanas e que acabam tendo uma visão de mundo muito própria são as que mais utilizam ele e que são as que ela vai acabar captando mais a cultura deles ele já passou pelo teste de Turing ou tu já fez o teste de Turing alguém já fez o teste de Turing seria um benchmark em que uma inteligência artificial chegaria no nível humano quando você pudesse sem a pessoa sem o usuário ao interagir com a inteligência sem saber se era um ser humano ou não ele pudesse ser confundido então imagina você coloca duas pessoas e o chat EPT no WhatsApp de alguém e ela vai interagindo com as três e ela não consegue identificar qual das três que é a máquina se ele tem esse nível de camuflagem humana esse seria o teste de Turing para dizer que de fato chegou no nível de inteligência artificial e eu acho que para para o usuário mediano do chat EPT meu palpite é que ele consegue passar no teste Turing a não ser que você peça para ele fazer umas coisas muito básicas às vezes que é tipo fazer conta que aí o chat EPT coisas muito complexas se você quiser que ele seja um consultor da McKinsey ele consegue ser mas se você pede para ele te dizer sei lá quantos dias faltam para o mês de mar para o mês de maio acabar se você está no dia 5 às vezes ele vai errar essa conta então acho que de uma forma no uso mais comum que as pessoas fazem eu entendo que o chat EPT consegue passar nesse teste mas uma pessoa erraria essa conta também né uma pessoa normal não estou nem chamando de burra porque uma pessoa mediana não sabe eu incluo o dia de hoje ou não depende da interpretação sabe quantos dias faltam para terminar esse teu exemplo é uma forma de colocar como um teste são as mentemarcas que a gente faz para os seres humanos então você olha nos Estados Unidos os principais testes para ingresso em universidade ingresso num curso de direito no mestrado doutorado no MBA e vários outros aí também específicos das ciências aí você vê a nota do chat GPT do GPT4 normalmente ele consegue ficar ali no top 20% dentre os melhores 20% então ele consegue superar também o humano mediano em vários mentemarcas que a gente próprio cria para seres humanos eu queria te perguntar Diogo tu tá usando aí tu falou desde 2019 tu começou a estudar tu tá usando imagino na tua semana tu usa no trabalho então em 2022 eu ainda era presidente estava com o presidente da ENAP e a gente conseguiu se tornar eu acho foi em 22 ainda se tornar beta tester das ferramentas cognitivas da OpenAI via Microsoft que eu saiba a gente foi a primeira organização brasileira pública ou privada a ter acesso a essas ferramentas então desde então a gente estava começando a experimentar e eu acho que com a minha equipe de uma forma mais pessoal a gente começou a utilizar de formas muito corriqueiras no começo até complementando por exemplo alguém que não sabe falar inglês mas quer responder o e-mail em inglês então você já faz um draft ali coloca até para um ser humano validar se está ok mas você já começa a ter uma forma mais natural de você se comunicar por exemplo com outra língua depois a gente começou a utilizar acho que para melhorar também a escrita que o chat EPT se você sabe usar bem o prompt você consegue melhorar até a escrita também ali talvez do trabalhador mediano brasileiro você consegue melhorar eu tenho ouvido de pessoas que que tem pessoas qualificadas até com nível universitário mas que pedem para as pessoas validarem os seus textos a produção de conteúdo pelo GPT porque ele consegue melhorar aquilo que o trabalhador faz então assim eu acho que a produção de texto é códigos muito simples você consegue rodar pelo GPT coisas que eu que eu uso mas eu faço vários usos muito inusitados do GPT fui convidado para um evento de formação por exemplo um curso e tinha toda uma programação lá com várias atividades concorrenciais então tinha muita atividade e eu pedi para o chat EPT para ele fazer uma avaliação ali baseado nos meus interesses de qual que seria por exemplo os cursos que eu deveria optar por fazer coisas assim muito corriqueiras que o chat EPT consegue te ajudar até mesmo a avaliar a sua escrita por exemplo uma escrita mais científica se você pede para ele ser um referee um árbitro acadêmico ele consegue te dar um feedback legal até às vezes um pouco um pouco duro dependendo do grau do regime que ele seja legal pois é eu comecei a usar sei lá faz uns dois meses eu usei para estruturar uma palestra que eu fui dar sobre bitcoin pedir para ele ah eu quero vou dar uma palestra de tantos minutos quero enfim falar sobre esses temas me dá aí o conteúdo daí ele estruturou a palestra e quando eu comecei a pedir para ele elaborar nos pontos dos tópicos tratados na palestra veio informação errada e daí eu peguei a informação assim não peraí eu tá errado isso eu já conheci o conteúdo então eu consegui avaliar se ele tava certo ou não nas sugestões que ele tava dizendo e isso é uma dúvida que eu fiquei se a gente não tem como ter certeza da confiabilidade da certeza digamos da ferramenta será que isso não é um limitador para o uso dela massificado então a primeira coisa eu acho que acontece muito é as pessoas começarem a usar o GPD o chat GPT como o Google e ele não é melhor o melhor Google do que o próprio Google mas no entanto o chat GPT tem sido e de fato ele dá informações falsas ele alucina então você pede para ele dar uma citação ele pode criar uma citação do autor e não é citação do autor é difícil às vezes você verificar na obra do autor ele usou aquela frase ou não usou um dado é mais fácil se você pediu o PI brasileiro ele deu errado você consegue facilmente conferir veja que os seres humanos também erram então não sei se o chat GPT precisa chegar no 100% para ele já ser muito útil se ele chegar ali muito próximo de um bom especialista eu acho que ele já vai ser útil mas o chat GPT a própria a própria PNA vem criando plugins para o chat GPT então hoje eles não estão disponíveis para um usuário comum nem o pago mas as pessoas que estão ali fazendo os testes são testadores da OpenAI já tem acesso a plugins que conectam o GPT ao WolframAlpha lembra que a gente está falando disso no dia 5 de maio de 2023 por isso que rapidamente vai mudar conectam ao WolframAlpha ou ao browsing agora tem uma nova modalidade que é o Code Interpreter então ele consegue ser um melhor programador e um intérprete de código também consegue detectar bugs de uma forma mais sólida e a partir daí você consegue fazer com que ele se torne melhor na utilização de dados do que ele é hoje e aí experiências os testes que a gente vê pessoas fazendo e publicizando conseguem ser bem impressionantes até mesmo de ou você fazer esse tipo de pergunta para ele ir atrás de uma informação e buscar ou você dá às vezes muita informação estruturada ou não e ele consegue a partir daquela informação gerar insights então o Ethan Mollick que é um professor de Wharton que é um cara muito legal de seguir sobre isso ele essa semana ele pegou essa função de interpretador de código do chat EPT alimentou com o censo americano uma base de dados do censo americano e pediu para ele sugerir papers que pudessem ser utilizados com insights daqueles dados escolheu um ele fez um abstract daquele paper e assim não é a coisa mais formidável mais genial mas é decente é decente e parece que passaria nos nossos testes como por exemplo um referee de um jornal de uma revista acadêmica talvez publicaria entendendo que foi feito por um humano uma pausa para um rápido anúncio quer diminuir os custos na sua empresa ou na sua casa que tal em ambos se você tem um telhado e quer diminuir o seu custo com a energia entre em contato e fazemos uma avaliação gratuita do seu caso com cálculo de payback junto da Sunny Energia Solar a Sunny Energia Solar tem 6 anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias comércios e casas no seu portfólio entre no site no descritivo do episódio tapadamanhovisível.com.br barra solar ou para quem está assistindo no youtube pode usar o QR code que está aqui na tela e entrando no site você irá conversar comigo Paulo pois a minha consultoria para os teus associados é parceira da Sunny no atendimento de clientes voltamos ao episódio na tua resposta anterior tu falaste de uma coisa corriqueira de um evento que ele cruzou os teus interesses como é que ele sabe os teus interesses? você informa a ele os interesses então a forma de você eu não posso resumir desculpa te interromper mas eu não posso resumir os teus interesses num parágrafozinho a gente tem vários interesses para ele saber o que o Diogo gosta como é que tu fez isso? não eu fui informando para ele o que eu queria tirar dessa 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 conferência nesse caso eu fui mais mais específico mas às vezes se você quiser informá-lo um pouco sobre você e veja a gente 5 de maio acho que isso vai mudar ele vai aprender muito mais sobre nós cada um de nós do que do que ele sabe hoje mas você consegue por exemplo colocar um artigo seu e depois colocar um parágrafo ou pedir para ele escrever alguma coisa no estilo daquele autor então ele consegue naquele espacinho ali que é um espaço ainda muito limitado do tamanho do prompt e da resposta o chat GPT já consegue aprender daquilo que você o ensina mas eu consigo ver muito claramente que o chat GPT vai aprender muito sobre nós o Arnold Kling que é um economista ele estava vislumbrando esse futuro em que provavelmente seres humanos vão crescer crianças vão crescer com o tutor GPT o que quer que seja da época mas um tutor irá do seu lado que vai aprendendo vários comportamentos sobre aquela criança e vai se tornando um professor um tutor muito mais específico habilidoso talentoso genial do que um ser humano hoje consegue 24 horas imagina uma inteligência acompanhando uma criança 24 horas acompanhando até mesmo com os dados do iWatch do relógio que a criança vai ter mas acompanhando como a criança aprende ou deixa de aprender fazendo perguntas à criança testando a criança vendo limitações potenciais talentos eu acho que a forma como essas inteligências vão aprender sobre os seus usuários pode levá-las a serem amigos tutores professores com uma capacidade que a gente na história talvez nunca tenha tido mas eu me preocupo com de onde é que está saindo a informação e que ele usa como base e se não vai ter ingerência humana na hora de quem programa inteligência artificial porque pega por exemplo a nossa visão enfim a visão liberal libertária sobre o estado não é mainstream se tu colocar no chat o que ele acha do estado ele vai dizer que o estado é necessário ele vai dar uma resposta bem mainstream então como é que será que não tem um risco de pelo menos ter ingerência humana nessa parte de tentar limitar cercear impedir a inteligência artificial de se adaptar aos valores daquela pessoa que está utilizando ela então vieses é um dos grandes temas da inteligência artificial para um lado e para o outro para os diversos lados para as diversas dimensões que a gente tem hoje também tem autores que já identificaram por exemplo e há geradores de imagem você pede para fazer na nossa língua portuguesa tem gênero mas você pede um entrepreneur um empreendedor sem gênero em inglês mais provavelmente vai fazer um homem do que uma mulher se você pede um dancer mais provavelmente faz uma mulher que um homem ou que se você pede para ele produzir uma pessoa de 2003 por exemplo ele vai ser um pouco enviesado em muitas imagens por exemplo do George Bush e poucas imagens de sei lá uma mulher negra então ele vai tender mais para uma pessoa mais parecida com o Bush curiosamente acho que tem dois pontos importantes aí um é que a gente está falando hoje da tecnologia da OpenAI que tem o treinamento que a OpenAI decidiu para ela ter com os usuários também que usam mas por outro lado a gente não vai ser a única inteligência artificial que a gente vai ter já existem competidores hoje o Bar do Google o Lhama da Meta a Alpaca da Stanford a Stable Diffusion que faz IIs gerativas Open Source agora tem um um chat tipo um chat EPT Open Source ainda é lento mas está aparecendo então acho que primeiro que a gente não vai ficar talvez isso é uma hipótese mas a gente vai ficar preso numa única inteligência artificial a gente vai ter opções de que inteligências utilizar e aí a gente pode também utilizar vieses que a gente gosta mais o segundo ponto é que a gente pode utilizar a própria inteligência artificial para corrigir os seus vieses e eu acho que esses pontos de como que a inteligência artificial consegue se corrigir é algo que talvez ainda não seja muito perceptível pelo debate público assim em que você sim ela tem alguns tipos de deficiências mas a própria inteligência pode ajudar a gente a corrigir essas deficiências mais pra frente um do exemplo desculpe te interromper Fux mas um exemplo bastante famoso que ficou foi ela fez piada do Bolsonaro e não fez piada do Lula que achou desrespeitoso e nos Estados Unidos aconteceu isso aqui também com o Obama e com o Trump ela se nega a fazer piada do Obama coisas assim que mostra um viés exato homens e mulheres também às vezes quando ela faz piada de mulheres ela faz piadas sobre homens na verdade pra é uma coisa que está começando como tu falou é 5 de maio de 2023 pra quem está nos ouvindo lá em 2035 que já sei lá o que está acontecendo em 2035 então isso aqui a gente está conhecendo algo a gente está vendo por uma fresta de uma janela uma coisa que está se abrindo que a gente não entendeu muito bem a gente está falando muito do chat GPT tem outros grandes players que entraram agora como o Google que nem tu falou eles estão no nível do chat GPT por que eles não são tão famosos existe alguma característica pra isso ou só porque o chat GPT foi o primeiro acho que as duas coisas bom eu não tenho inside information do Google tem pessoas que acham que até o final do ano o Google vai ter superado a OpenAI mas existe uma parte da filosofia da OpenAI um pouco mais próxima de que a construção dessa inteligência artificial por meio do GPT deva ser mais aberta então ao lançar os GPTs 1, 2, 3, 4 eles vão aprendendo com as pessoas também vão tentando corrigir erros vão tentando feedbacks os jornalistas vão tentando fazer com que ele faça uma piada racista coisas desse tipo e a inteligência artificial vai ficando mais human friendly ou culture friendly se você preferir então existe uma filosofia da OpenAI de fazer lançamentos mais sequenciados enquanto que é possível que tenha outras empresas que queiram aguardar pra fazer algo mais disruptivo daqui pra frente então talvez exista eu não tenho muito motivo pra crer que alguém tem uma IA gerativa de texto melhor do que o GPT hoje mas é possível que a gente venha ver isso não sei também os chineses por exemplo não sei exatamente o que está acontecendo na China mas é possível que a gente venha ver isso caso exista aí mais projetos sendo desenvolvidos sem tanta abertura quanto a OpenAI faz com o GPT então sabe eu estava eu estava pensando eu estava vendo um vídeo preparativo aqui pra nossa entrevista vou colocar nas notas do episódio uma entrevista tua com Leonardo Monastere né isso ali pelo Instituto Milênio e bem interessante e uma das coisas que me parece depois de ter utilizado o chat visto essa entrevista e outros comentários é que quem vai ser favorecido pelo menos no curto prazo por essa ferramenta são as pessoas menos capazes mas que tem trabalhos cognitivos no sentido que elas tem que pensar pra trabalhar tem que tomar decisões e elas não são talvez muito criativas e o chat EPT é um ótimo step pra tapar enfim alguma deficiência que aquela pessoa tem e tal eu faço muita prospecção comercial e daí eu estava já discutir com dois chat EPT diferentes pra ver um chat EPT e outro no outro aplicativo dá uma estratégia comercial pra captar energia solar em Porto Alegre em bababá e daí ele começa a dar e tipo ele dá uma estratégia boa aplicável e tal tipo eu pensava isso antes agora o cara que não tem essa ideia ele usa ferramenta e ele está no mesmo nível então me parece que ele está na verdade ele favorece as pessoas que tem menos conhecimento é isso mesmo eu acho que você falou concordo 100% com o que você disse agora Fux primeiro com a relação a ser as profissões mais cognitivas que são as mais expostas a tecnologia mas depois esse tipo de equalização então nos estudos que a gente já viu que tentam medir de uma forma mais controlada os efeitos da utilização do IGPT no trabalho cognitivo normalmente na produção de texto ou de código o que a gente vê é que as pessoas menos produtivas ou menos qualificadas conseguem ter um ganho maior do que as mais qualificadas ao utilizar a ferramenta então eles se equalizam se aproximam ali da fronteira da produtividade naquele naquele setor no escritório por exemplo e então existe essa acho que essa essa ajuda e aí se você pensar que hoje o chat IPT está sendo utilizado muito para a produção de texto mas mais para frente ele vai ser muito mais utilizado para a produção de código pode imaginar também que a diferença entre hoje que são desenvolvedores bons desenvolvedores e pessoas que hoje têm zero conhecimento desenvolvimento de software mas que conseguirão programar por meio da linguagem natural aí você está falando de pessoas que estão saindo do zero e vão se aproximar de pessoas que hoje têm uma têm competências digitais muito amadurecidas muito avançadas eu acho que isso é outra 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 tendência muito importante para a gente manter manter sempre claro no debate público as pessoas ficam olhando muito para todas as possíveis cenários catastróficos da utilização mais disseminada de inteligências artificiais mas uma delas é como que ela consegue beneficiar pessoas menos produtivas ou menos codificadas ou menos escolarizadas por exemplo tanto na produção intelectual cognitiva de texto mas o que eu acho que vai ser ainda mais impactante vai ser na produção de código e as pessoas talvez você tenha um aumento de morte de magnitude em um país como o Brasil de desenvolvedores o que vai ser uma nação em que 20% da população ou até mais consiga escrever software eu acho que é uma modificação tremenda que legal porque eu ia trazer agora o advogado diabo aqui o argumento dos produtores de vela muito conhecido por todos nós ele não gera desemprego ele não está tirando o emprego das pessoas eu ia te perguntar isso mas agora tu já falou que ele está aumentando a produtividade daquelas pessoas que estão ali embaixo mas de qualquer forma tem gente que pode perder emprego com isso e pode tomar a atividade total de uma pessoa ou não sim então você tem você tem estudos mostrando que numa economia como a americana 80% dos trabalhadores podem ser afetados pelo GPT tendo pelo menos 10% das suas atividades automatizadas mas isso não significa que algumas profissões que estão expostas à inteligência artificial vão desaparecer mas algumas podem desaparecer então se você for olhar alguns desses rankings que eles fazem das profissões mais afetadas em alguns você vai encontrar o telemarketing em número 1 como atividade muito afetada que é uma forma de você ter um chat com uma pessoa um chat muito roteirizado dentro de muito bem estruturado ali dentro isso é uma coisa que o próprio chefe de GPT consegue fazer muito bem e algumas pessoas estão tentando medir isso cara qual que vai ser o impacto se de uma hora para outra da noite para o dia você tem alguns milhões de trabalhadores de telemarketing que ficam desempregados outras profissões que costumam ser vistas como sendo muito expostas são profissões de ensino então também você tem estudo que coloca professores universitários entre as profissões mais afetadas mas aí você pode ter não desaparecimento daquela profissão talvez os menos os professores consigam utilizar melhor a ferramenta vão se tornar muito mais produtivos você não vai precisar ter um número tão grande assim de profissionais de um lado puramente econômico olhando para o lado do consumo esse aumento de produtividade é muito benéfico imagino você ter existe um conceito na economia da doença de custos o efeito Balmol que você olha entre outras coisas você olha para bens ou serviços que não tem um aumento um ganho de produtividade enquanto outros bens e serviços ao seu redor tem e ele vai se tornando mais custoso então se você pega um exemplo tradicional como uma orquestra você tem ali o mesmo número de pessoas o condutor os músicos e a indústria musical em volta vai se tornando muito mais produtiva você não precisa mais fazer uma viagem até a Viena para você ouvir um concerto de Mozart você pode simplesmente digitar Mozart no Spotify vai se tornando muito mais custoso aquela atividade que não tem um ganho de produtividade e de certa forma a educação sofre bastante de efeitos Balmol o professor quando ele tem um professor um quadro e uma turma de alunos sentados uma turma de alunos sentados na sua frente é muito pouco produtivo o ganho de produtividade foi muito pouco talvez o quadro negro virou um quadro branco o giz virou uma caneta aí depois você colocou um retroprojetor depois colocou um PowerPoint mas são poucos os ganhos de produtividade de repente você tiver um baita ganho de produtividade no ensino que é o que está se esperando é possível que o número de professores total seja menor mas a produtividade individual dos professores seja ampliada também em níveis inéditos mas o problema do ensino não é necessariamente a oferta mas sim a demanda é o cara lá na ponta que está vendo o PowerPoint vendo o negócio e que tem que introjetar aqueles conteúdos e por um lado ok o chat ABT ajuda a pessoa a tirar dúvidas desenvolver textos e tal mas por outro também facilita para as pessoas que querem sabe dar um jeitinho e fugir do aprendizado e só pegar a nota eles também tem uma facilidade muito maior agora com o chat de ABT da vida uma inteligência artificial do que eles tinham no passado isso não dificulta o aprendizado ou vai tornar você você é burro não quer estudar mesmo vai conseguir enganar mais tempo mas uma hora vai te formar e vai implodir na vida profissional é então sendo muito especulativo uma ferramenta como o YouTube é uma ferramenta sensacional para o aprendizado se você pensar acho que nunca teve uma uma ferramenta tão poderosa de ensino como o YouTube é e no entanto você não viu sociedades ali sendo transformadas o ensino de sociedades sendo transformadas talvez em parte por essa tua preocupação mesmo que é como é que funciona o lado da demanda você pode ter oferta lá tem a Khan Academy tem o etc mas você não tem a pessoa ali disposta a aprender por outro lado o aprendizado pode se tornar mais intuitivo mais prazeroso também para as pessoas eu sempre vejo a gente estava falando agora sobre o efeito Balmol que é esse desnível de produtividade entre bens e serviços mas existe também um desnível de utilidade que entre competidores pela atenção de uma pessoa então eu vejo que enquanto que a escola se tornou começa a ser percebida como chata outras formas de informação são percebidas como sendo muito prazerosas de serem consumidas muito mais do que era no passado você cria formas de informações que a gente famílias por exemplo querem passar para os seus filhos se tornarem muito mais prazerosas de serem consumidas talvez você consiga também diminuir esse gap que se abriu entre o entretenimento que a gente chama de alimento e a educação que a gente chama de ensino de certa forma em várias dimensões são muito parecidas então por exemplo uma forma que você hoje dia 5 de maio de 2023 dá pra usar o chat APT pro ensino é você pedir pro chat APT agir como um professor te ensinar alguma coisa e ir testando você não vou falar aqui um prompt inteiro mas se você pega um prompt bem escritinho assim na internet você consegue fazer com que ele vá se adaptando muito ao seu nível então ele conversa primeiro tem um tom de conversa apesar de ser um texto acho que no futuro não precisa ser um texto pode ser voz, vídeo, etc mas faz uma pergunta se você erra ele deixa o conteúdo um pouco mais chegadinho se você acerta ele vai fica um pouco mais denso ele vai se adaptando muito ao seu estilo de aprendizagem então eu continuo achando que uma pessoa que quer zero aprender continua sendo um problema mas talvez ele consiga descer para tornar o aprendizado mais prazeroso mais divertido mais interessante e isso pode ter um efeito maior ainda na sociedade Uma pausa para um rápido anúncio procurando um país seguro para ter aquele plano B então procure a Emigrarme nossa parceira especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto use os serviços da Emigrarme A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana portuguesa espanhola dentre outras também oferece suporte para abertura de empresas na Europa buscando a aplicação do melhor visto para cada caso eles contam com uma equipe especializada de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino entre no site através do descritivo do episódio e o site é o tapadamanvisivel.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa ou para quem está nos assistindo no YouTube pode usar o QR Code aqui na tela para ver o site voltamos ao episódio tem uma tu falou já antes do prompt esse né e eu já vi várias pessoas falando que fazer o prompt talvez torne uma nova profissão mais para frente e explica para nós o que é o prompt por que isso importa e qual é a possibilidade de realmente ter uma nova classe de trabalhadores aí nesse 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 quesito enquanto que para uma programação dentro de uma linguagem um Python um R um JavaScript você você tinha que utilizar a linguagem que 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 foi foi produzida para aquela para aquele contexto específico uma uma inteligência artificial ela consegue entender linguagem natural então o prompt seria o equivalente aos comandos que você daria por dentro de uma linguagem como o Python só que dado em linguagem natural então quando você fala para o chat GPT escreve um e-mail para mim isso esse comandozinho a gente chama de prompt ou se você fala para o por uma ferramenta geradora de imagem né desenha um panda comendo sorvete né esse aí é o prompt e o hoje o que as pessoas talvez não percebam eu acho que vai muito nessa nisso que você falou de como que isso pode se tornar uma profissão é que entre um prompt fraco e um prompt forte pode ter uma 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 diferença enorme talvez isso isso vá sendo diminuído porque as próprias inteligências vão ficando melhores mas hoje existem se você pega os prompts proprietários que alguém pega às vezes descobre um prompt do Snapchat descobre o prompt do Canva para fazer um card de Instagram etc cara os prompts são enormes são prompts com várias maneiras também do do da inteligência artificial não sair delirando né ela ficar ali dentro do do seu objetivo muito proposto é mas a gente já vê a OpenAI já já contratou engenheiros de prompt né tem empresas que hoje já contratam engenheiros de prompt que eles conseguem desenhar esses prompts longos às vezes é um prompt de uma página para que você consiga é conseguir que você consiga o resultado muito é específico que você quer com aquela ferramenta e sendo advogado da inteligência artificial isso é um problema que existe no ser humano hoje eu te passo um e-mail pedindo para tu fazer alguma coisa eu provavelmente eu não vou escrever tudo vou ter algum erro na minha comunicação isso existe hoje na nossa comunicação do dia a dia a gente não consegue avançar nisso né então esse problema eu acho que é natural nosso não é natural acho que não é um problema da máquina é um problema nosso do nosso lado mas é curioso ver como que isso vai sendo substituído pela máquina conversando com a máquina tinha uma um colega professor que estava falando que ele estava fazendo a prova no chat EPT nossa consegui fazer a prova no chat EPT é um trabalho né alguém falou pô mas o seu aluno também vai responder esse trabalho no chat EPT tudo bem porque depois eu corrijo no chat EPT meio que uma internet das coisas começando quem vai ganhar o diploma depois vai ser o chat EPT vai ser o chat EPT mas eu acho que isso por mais que isso pareça que pareça louco eu acho que isso é muito mais próximo de uma realidade que a gente vai começar a ver hoje já começaram a pipocar esses agentes GPT tem alguns aí que o pessoal sobe lá no no GitHub que são formas de você programar o GPT até pra ele interagir com outros GPTs então é é de ver assim eu nunca vi muita utilidade ainda nisso mas é interessante você ver o processo acontecendo em que você pega um GPT que vira meio que um um gerente outro GPT vira um tarefeiro outro GPT vira um assistente e eles interagem um dá um comando pro outro o outro faz a tarefa responde pro primeiro você começa a ter uma interação de GPTs é uma coisa muito interessante de ver pelo menos de você fazer o log de qual foram as interações que o GPT tiveram mesmo que eles estejam achando às vezes fazendo coisas que não estão fazendo de fato que eles não têm acesso à internet eles acham que eles criaram e-mail não criaram mandaram e-mail não mandaram eles não têm um protocolo de e-mail ali um cliente nem nada mas o eu acho que é muito possível a gente começar a ver essas interações que eu estava falando às vezes o e-mail ser realmente uma conversa entre máquinas não sei eu acho que o futuro vai ficar muito esquisito mas eu acho provável que essa internet das coisas seja o futuro nosso mas numa conversa entre máquinas desculpa Fux só para dar um follow aqui mas numa conversa entre máquinas elas não vão precisar utilizar a nossa linguagem elas vão utilizar uma linguagem delas que vai ser bem mais eficiente que a nossa linguagem provavelmente mas aí talvez você queira que existe algum tipo de inteligibilidade nessa interação e essa inteligibilidade vem da linguagem humana pode ser uma preferência nossa sim é o meio do caminho talvez não talvez o fim o resultado sim talvez toda a interação entre elas bota duas inteligências artificiais a fazer uma negociação eu sou comprador teu vendedor eu boto a minha bota a tua eu só quero saber o final lá que chegou não sei como elas chegaram nisso foram barganhando não sei como é que chegaram até que o facebook fez isso uns anos atrás e divulgou que botou duas inteligências artificiais para fazer uma negociação elas fizeram uma negociação no fim elas fizeram um deal só que o meio do caminho ninguém conseguiu ler ninguém conseguiu interpretar o que estava escrito ali porque elas foram uma linguagem delas ali e aí vem um assunto muito interessante que é a necessidade da explicabilidade eu lembro de ler um tempo atrás como que alguns capitães de navios cargueiros interagiam com robôs e aí um jornalista estava acompanhando na cabine e aí o o capitão recebia algumas mensagens da máquina falando olha reduz a sua velocidade em 20% por exemplo e ele reduzia e o jornalista perguntava por que você está reduzindo eu não sei mas pode ser porque tem um navio que está portado e a gente tem que esperar um pouco mais para o navio sair pode ser que a carga do caminhão que está sendo rastreada por satélite atrasou porque teve engarrafamento pode ser porque a logística burocrática não está pronta o fiscal não sei mas eu só obedeço a máquina e não existe o curioso era como que essas pessoas altamente qualificadas não estavam ok sem compreender por que a máquina tomou decisão e ainda assim obedecia a máquina na decisão que ela tinha sido tomada mas hoje isso é visto também como um problema para algumas pessoas o nosso projeto de lei que o Rodrigo Pastita apresentou baseado também num grande relatório de um grupo de juristas etc coloca a explicabilidade como sendo uma preocupação central como que a inteligência artificial vai explicar para a gente o que ela está fazendo mas como você falou talvez seja um pedido impossível porque você tem ali milhões de linhas de código que ninguém vai conseguir entender como que a inteligência artificial tomou uma decisão mas se você aceitou porque a decisão foi boa você vai tocando e aqueles que forem exigir a explicabilidade vão tomar decisões piores e nessa nessa disputa pela seleção natural tem um paper com esse nome na seleção natural favorecem a inteligência artificial aqueles que utilizarem mais inteligência artificial vão acabar ganhando interessante não tinha pensado nesse aspecto mas sobre a sociedade hoje as pessoas já não elas não se importam como é que funcionam as leis o estado a economia elas simplesmente vão levando elas não estão preocupadas muito como é que são como é que funciona o sistema de fato porque acho que isso vai se transmitir também para a inteligência artificial é a ignorância racional é racional você ignorar grande parte do funcionamento da sua sociedade para que você se especialize e entender algo que você consiga adicionar mais valor então você não sabe como é que funciona o seu celular por exemplo porque você precisa consertá-lo caso ele quebre pode mais a pena você gastar esse tempo ganhando dinheiro e caso ele quebre você troca por outro celular ou você conserta a tela com algum especialista e as pessoas tratam a política dessa forma também não sabem exatamente como é que quem é que sabe como é que funciona o congresso por exemplo nem os deputados sabem aqueles que sabem muito bem como é que funciona são os que são até conseguem conseguem manipular muito bem o jogo um Eduardo Cunho um Arthur Vira etc então o funcionamento da sociedade já é realmente opaco para uma grande parcela da população para a maior parcela da população e a gente entende que isso é racional é racional que assim seja especialização de uma sociedade complexa leva a gente a ignorar grande número de características e mecanismos dessa sociedade mas então assim acho que tem algo confortável nisso não é tão diferente assim a gente só vai ignorar um pouco mais porque tem muito mais inteligência agora na sociedade a gente não vai conseguir acompanhar toda essa inteligência por outro lado tem a questão olha mas se a gente quiser que as tecnologias que vão vir daqui para frente que utilizem inteligência artificial sejam alinhadas com os desígnios humanos como é que a gente vai ter essa certeza se a gente não entende como as decisões estão sendo tomadas tem que passar uma lei tem que passar uma lei a forma que a gente está lidando hoje é dessa eu acho que é uma forma muito analógica eu acho que é uma forma anacrônica calma eu quero entrar na lei mas ainda não eu quero falar mais um tópico de economia eu não sei Júlio se você tem mais alguma coisa antes eu não era de economia era sobre meu medo da inteligência artificial vamos falar as coisas que elas podem ser malvadas para o nosso lado falaste agora o exemplo do navio que tem toda uma tomada de decisão mas a decisão final é de um ser humano se ele reduz 20% da velocidade ou não é uma decisão dele ele pode negar essa decisão se a inteligência artificial falou atire esse navio contra as pedras provavelmente ele não vai tomar essa decisão porque ele viu que ela tomou alguma decisão errada porém pode existir algum momento da história seja breve ou vai demorar um pouco eles vão começar a botar a inteligência artificial na ponta inclusive a marinha dos Estados Unidos já está começando a colocar navios de patrulha completamente desabitados eu não sei se já colocou ou vai colocar mas sem nenhum tripulante então isso poupa um monte de espaço dentro do navio e ele fica fazendo patrulhas automatizadas por inteligência artificial estão colocando aqueles robozinhos da Boston Dynamics para cuidar na volta para ser patrulheiros na volta das bases militares mas ainda ninguém teve a ideia de colocar uma arma na mão de uma inteligência artificial que a gente saiba que a gente saiba ninguém deu a ideia de colocar uma arma na mão dela mas embora a gente acredite ou esteja ou tem alguns 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 instrumentos que tranquem que um dia alguém coloque uma arma na mão de uma inteligência artificial ninguém ninguém nos 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 livra de uma nação malvada digamos alguém muito ruim ou nem só uma nação uma empresa muito ruim um cara que queira construir o seu próprio exército coloque inteligência artificial na mão bota arma na mão de uma inteligência artificial esse medo ele é paranoico ou ele ele existe e tem alguma ferramenta para a gente se livrar desse desse medo desse cenário essa essa é uma grande pergunta com a qual a gente vai lidar talvez por alguns anos agora sobre esse desalinhamento e a possibilidade de você ter inteligências hostis a própria humanidade começando aonde você começou que é bom primeiro é você ter uma pessoa que consiga tomar a última decisão e também nosso não vou entrar ainda em todas as questões aí do nosso das nossas propostas legislativas mas essa é uma preocupação também você conseguir ter ali o nessa nessa cadeia né ter o elo humano né que consiga desativar talvez algo que antes dá errado mas junto com isso você tem as forças é do da seleção natural entre empresas e entre nações então digamos que a gente comece com as IAs como a gente começou IAs muito tarefeiras né a IA que te ajuda a fazer um e-mail a IA que ajuda você a corrigir um texto traduzir um texto ou até mesmo produzir um código a IA mais assessora né que você consulta a IA pra ser uma sei lá uma estilista pessoal pra ela fazer um plano de alimentar pra você né coisas assim que as pessoas tinham utilizado tem essa IA gerencial que a gente estava falando você permite até que uma IA consiga gerenciar outras inteligências artificiais pra atingir o objetivo então cada pequena IA tem objetivos projetos pequenos né um escopo pequeno mas existe um projeto maior que aquela inteligência artificial tá fazendo digamos assim que seja fazer um criar uma nova empresa né talvez tenha uma inteligência artificial que vai fazer o design do website a outra que vai registrar e hospedar o website a outra que vai fazer o business plan então você vai tendo assim várias IAs que vão sendo mais gerenciais e eu acho que é próximo de onde a gente está mas o que você está falando é que bom por que eu vou parar no gerenciamento e não chegar a IA estratégica a IA que de fato vai tomar a decisão porque essa IA vai conseguir gerar resultados melhores e se essa IA for conseguir gerar empresas mais lucrativas estados mais poderosos o que a gente vai esperar desse futuro não tem pessoas que é seguem na linha de pessoas como o Eliezer e o Kaus que acham que bom a humanidade está prestes a ser extinta porque essas inteligências vão sozinhas dominar a humanidade e ou eliminar os seres humanos da face à terra ou subjugá-los como o ser humano subjugou outros animais não humanos é e eu tenho um pouco mais dificuldade de seguir um pouco o raciocínio apesar de respeitar eu acho que as preocupações são muito válidas do Bostrom do Yudkowski o Bostrom ficou com aquela famosa por aquela ilustração de você manda uma máquina fazer clipes de papel e aí se ela não tiver nenhuma restrição ela vai transformando tudo em clipes de papel e aí transforma o ferro do seu corpo em um clipe de papel e o mundo todo vira um clipe de papel vira uma montanha de clipes de papel então você tem esses cenários em que a própria inteligência sai da casinha e destrói a humanidade mas tem outros cenários que apenas nações empresas ou organizações que a gente tem na sociedade que já existem na sociedade comecem a ser lideradas por inteligências artificiais e aí a questão é se isso pode gerar uma sociedade pior do que o que a gente tem porque já existe um desalinhamento natural entre governo e sociedade ou entre alguma empresa e a sociedade e se você está apenas potencializando essas organizações e elas já são desalinhadas com o interesse dos cidadãos da humanidade de uma forma geral você também está potencializando esse desalinhamento eu acho que essa é uma preocupação mais mais palatável para as pessoas do que a ideia do clipe de papel do mundo virar um clipe de papel e aí a gente tem talvez alguns desafios nas nossas sociedades como é que a gente reforma as nossas instituições porque hoje elas já são deficientes mesmo para que elas consigam se adaptar ao mundo em que com um excesso de inteligência essas instituições se tornem também excessivamente poderosas eu acho que é um desafio real que a gente tem e é o que você falou assim como a tecnologia da forma mais crua a tecnologia pode a faca pode servir para você cortar um pão ou para você matar uma pessoa essas inteligências também elas podem produzir coisas maravilhosamente boas e criar uma uma utopia ou podem criar também uma distopia mas eu acredito que é muito mais uma questão de como que a gente vai readaptar as nossas instituições para lidar com essas inteligências artificiais do que essa crença de que as instituições do jeito que elas estão vão conseguir conter as inteligências artificiais e esse vai ser o equilíbrio final eu não acredito que esse seja o equilíbrio final acho que o equilíbrio final é que quem conseguir utilizar melhor as reais vai acabar derrotando aqueles que não conseguiriam utilizar muito bem as reais mas eu fico pensando nesse exemplo do Júlio outro dia eu vi num podcast onde estavam comentando sobre inteligência artificial bota esses robozinhos que fazem policiamento põe uma arma na mão deles e ao contrário de um milico de um cara do exército o cara do exército é treinado para seguir linha de comando e não pensar na hora e atirar se mandou atirar dá tiro ainda assim é um ser humano pode frear o dedo ali na hora por alguma digamos os caras estão protestando na frente do governo e o governo manda atirar e ele diz não, não vou atirar porque as pessoas estão sendo justas agora no caso de um robô ele não vai pensar duas vezes ele não vai pensar ele simplesmente vai executar é um receio mesmo imagina todos aqueles todos aqueles robozinhos lutando um contra os outros a indústria de guerra vai ficar feliz da vida não precisa largar nem da bomba presta um monte de robô emprega um monte de gente e ficam felizes bastante bom você pensa que talvez uma inteligência artificial tenha uma precisão uma acuidade visual melhor do que certos seres humanos talvez com certeza momento em que um ser humano leva um susto porque a pessoa se ela está com uma furadeira na mão e atira talvez a IA consiga detectar com uma furadeira e previne de atirar mas aí eu acho que a estratégia atrás disso que pode ser comandada por um estado-nação acho que aí é onde o perigo é muito mais evidente e sobre a economia que é a grande dúvida das pessoas serei eu desempregado pela inteligência artificial a gente tem um exemplo aqui dentro de casa que a gente tem o produtor o Victor e o Victor usa seguidamente ali para preparar algum texto botar e tal e eu já pensei será que a gente não precisaria mais do produtor digamos se tivesse uma inteligência artificial que faz tudo que faz a edição faz a minutagem seleciona os cortes faz os cortes faz todo o resto mas na prática cada vez que ele usa e eu uso o Júlio usa no trabalho uma inteligência artificial a gente ganha tempo ganha produtividade portanto fica com mais tempo disponível para trabalhar para a empresa logo para gerar mais valor para a empresa e com isso aumentar a nossa rentabilidade e tal e inclusive depois empregar mais pessoas eu entendo que isso não seja necessariamente o caso toda vez tu pode acabar desempregando gente que a gente já falou antes mas tu enxerga que digamos se tivesse que dizer para qual lado a gente vai a gente vai gerar mais empregos tendo essa ganha de produtividade ou vai gerar menos empregos e vão precisar de renda básica ou inversal para as pessoas sobreviver no longo prazo eu acredito que a gente vai conseguir produzir ocupações em que as pessoas aumentem o o valor da da gerem mais valor do que consumo na sociedade digamos assim chamar isso de emprego eu não sei não sei se as pessoas vão ter emprego se elas vão ter portfólios ao longo da sua vida mas acho que as pessoas vão vão poder ter outras formas mecanismos aí de geração de valor é vou deixa eu voltar um pouco nessa até nesse exemplo do Vitor aí porque eu acho que é interessante que existe uma dois acho que dois dois questões que as pessoas vão começar a lidarem mais uma é aquilo que que meu pai falava sobre máquina de lavar ele falava a máquina de lavar é muito boa porque ela lava a roupa para você mas você tem que colocar a roupa na máquina isso é muito chato esse colocar a roupa na máquina que é você simplesmente escrever o prompt que é você mandar a máquina fazer alguma coisa vai ser um continua sendo um trabalho e dependendo de como que você está organizado na sua vida profissional pode ser algo que ainda assim existe algum tipo de divisão de trabalho daí em quem que vai gerenciar cada inteligência artificial então acho que isso já é uma uma questão que eu me pego às vezes debatendo mas quando você pensa nessa acho que no médio prazo no curto prazo acho que é possível que você tenha pessoas que sejam que fiquem desempregadas em alguns setores muito específicos assim isso pode ser que aconteça muito rapidamente não é à toa que a OpenAI já fez estudos sobre sobre renda básica universal semolto mantém um ensaio até interessante chamada chamada Moore's Law for Everything não sei como é que funciona aqui se eu posso simplesmente dar uma sugestão aqui de link e a OpenAI nesse momento ainda não saiu mas dizem que eles estão fazendo agora o maior estudo de renda básica universal da história humana porque então existe uma preocupação dos próprios desenvolvedores dessas tecnologias de que elas vão ser poderosas o suficiente para no curto prazo gerarem grandes disrupções acho que talvez tenha ali um período de ajuste mas ao longo do tempo eu acredito como várias outras revoluções tecnológicas que a gente consiga se adaptar se ajustar e consiga se tornar ter vidas mais produtivas e vidas melhores aí eu lembrei agora do segundo ponto segundo ponto é a hipermeritocracia que isso cria porque se você se torna muito produtivo o seu custo de oportunidade do ócio se torna muito grande isso também é muito curioso e aí você pensa bom antes eu poderia estar escrevendo um parágrafo de texto nesses minutos que eu estou aqui fumando eu não fumo mas pensa nisso agora cara sair para fumar você poderia estar produzindo na verdade um texto inteiro você poderia estar produzindo muito mais você poderia ou então desculpa te interromper ou então eu vou querer fumar um charuto extremamente caro nessa meia hora que eu saio exato aí como todo mundo vai ficar muito mais rico os charutos vão ficando mais caros também veja antes eu poderia ter talvez a capacidade de fazer uma análise muito básica agora eu tenho a capacidade de fazer uma análise como uma das grandes consultorias do mundo então também acho que vai ter uma pressão meritocrática que as próprias pessoas vão se colocar que vai ser interessante ver como que elas vão lidar com isso mas tem um ajuste eu acho que tem para acontecer independente de se a gente vai conseguir ou não avançar rapidamente na fronteira da inteligência artificial tem pessoas que pedem para pausar as pesquisas e o desenvolvimento a própria OpenAI parece que está um pouco não sei se pisou no freio ou se pelo menos publicamente não vai lançar com a expectativa que as pessoas estavam tendo mas só de você utilizar o que já existe e expandindo horizontalmente para outros setores acho que isso já é uma uma disrupção enorme e como as pessoas vão se ajustar a isso as profissões vão aparecer as carreiras vão aparecer e isso que a gente estava falando os portfólios talvez que as pessoas vão acabar tendo que gerir pode significar uma mentalidade muito diferente da nossa que não é você pensar qual vai ser o emprego que eu vou ter mas qual vai ser o portfólio que eu vou administrar por exemplo ok perfeito mas isso aí é fora da banânia Diogo aqui na banânia o nosso querido presidente do senado Rodrigo Pacheco incorpora três PLs diferentes e eu só vou eu peguei uma matéria aqui do exame só vou citar um parágrafozinho rápido aqui ao tratar sobre a fiscalização no uso da inteligência artificial o projeto determina que o executivo cria um órgão responsável por zelar implementar e fiscalizar o cumprimento dos ditames legais sobre a inteligência artificial em todo o território nacional por outro lado o texto reconhece a necessidade de fomentar a inovação da inteligência artificial no Brasil inclusive com a criação de um ambiente regulatório experimental que é o sandbox que hoje viabiliza a criação de fintechs ou seja por um lado ele quer regular controlar e determinar o escopo de atuação da inteligência artificial por outro lado ele quer inovar ele quer que a inteligência artificial floresça nesse país inclusive eu vi na matéria tem um trechinho ali sobre a preocupação da inteligência artificial se adequar à legislação do trabalhista brasileiro pô morreu a inteligência artificial no Brasil não tem uma Iabras uma Iabras seria legal mas gira levar tem que entrar com uma ação contra a inteligência artificial lá no tribunal superior do trabalho e dizer viu e a CLT cadê as horas mas ela tem CPF para ter qualificado fazer um bacenjude na Opa e na Iabras cara tem como dar certo a inteligência artificial do Brasil o Brasil sempre sofre de culto à carga então a gente olha para o que países super desenvolvidos estão fazendo a gente fala bom a gente tem que fazer igual o que a gente esquece é de fazer uma análise de causa e efeito o que os países desenvolvidos fazem que os tornam desenvolvidos o que eles fazem que podem sabotar ou podem ser relevantes para o seu desenvolvimento e o Brasil ao longo do tempo tendo tentado copiar o que se tornou um grande uma grande referência regulatória que é a União Europeia que é a Bruxelas e a gente já fez isso com o Digital Act Europeu com a DPR que é a Regulação Geral de Produção de Dados que virou a nossa LGPD a gente tem se inspirado muito no modelo europeu e agora mais uma vez a Europa discute Regulação de A a gente discute Regulação de A numa discussão europeia eu não sou o cara que fica falando de como que a gente está sendo colonizado mas é uma forma muito importada que a gente tem de discutir os nossos problemas e uma das coisas que o culto à carga acaba causando é só para explicar gente culto à carga é um termo que a gente se refere quando sociedades sem entender exatamente esses mecanismos de causa e efeito copiam características visíveis de outras sociedades acreditando que isso vai levá-las a mesmo grau de prosperidade por exemplo de outras sociedades esse termo originado porque durante durante as guerras do século XX os Estados Unidos chegavam em algumas bases e não só os Estados Unidos mas principalmente e faziam de algumas ilhas perdão algumas ilhas bases ilhas em que você tinha sociedades que não tinham contato com com essas tecnologias modernas elas ficavam impressionadas com as tecnologias modernas com remédios com roupas com óculos com comidas e bebidas e com as aviões e uma vez depois que os militares saíam de lá ficava aquela sociedade e ela queria saber como é que eu trago isso de volta e elas criavam quase que religiões em volta daquilo que elas viam que aqueles militares faziam elas criavam meio que torres de comando de bambu colocava algo como se fosse um headphone ficavam fazendo ali aquelas manobras para pouso para aterrissagem ou para decolagem faziam desfiles segurando também coisas feitas de árvores e parecendo armas porque era aquilo que elas conseguiam ver então elas copiavam os rituais e a gente faz um pouco disso em regulação também a gente copia coisas que são meio que visíveis porque a gente acha que a gente vai levar a consequências muito mais gerais do que a gente vê em outra sociedade e quando a gente está falando de regulação de tecnologia uma das grandes diferenças era aquilo que a gente estava falando antes sobre o que é a fronteira e o que é o desenvolvimento horizontalizado tem algumas preocupações que são preocupações fronteiriças que você está falando cara vocês vão fazer o que você vai fazer com um exército que tem uma puta IA que vai utilizar robôs da Boston Dynamics como armas de ataque uma outra coisa são sociedades como a nossa que tem uma possibilidade de reduzir esse gap de produtividade com as sociedades que estão na fronteira da produtividade que tem a possibilidade de você fazer uma adoção horizontalizada talvez isso hoje seja o principal para uma sociedade como brasileira talvez a gente não esteja no nível de competir com a Open AI com o Google e com a Meta mas a gente consegue fazer a aplicação dessas novas tecnologias de uma maneira muito horizontalizada e consiga criar um salto de produtividade na sociedade brasileira e a gente não percebe que onde é o nosso espaço qual que é as possíveis utilizações de uma tecnologia a gente simplesmente vai se inspirando e copiando regulações estrangeiras que eu acho que é um pouco do que está acontecendo agora mais uma vez e isso pode frear o desenvolvimento para uma economia emergente como o Brasil em relação a outras economias emergentes até que podem ter uma outra abordagem com relação a esse futuro a esse avanço e ultrapassar o Brasil como a gente viu acontecendo nas últimas décadas Coreia do Sul o Sudeste Asiático agora talvez até o Sul Asiático daqui a pouco comece a pressionar o Brasil a gente está vendo outras economias que conseguem aproveitar melhor os ganhos tecnológicos do que o Brasil tem conseguido só um parêntese o texto esse do Pacheco ele incorporou propostas de comissões de uma comissão de juristas que estudou o tema e apresentou o relatório final após mais de 70 audiências públicas esse é o modo brasileiro de funcionar houve um bando de advogados em uma sala fechada com as regras deles e depois apresentou um projeto de lei que regula o país inteiro e daí tu diz viu isso traz desenvolvimento é o antítese do desenvolvimento econômico mas vamos lá isso é eu acho que é é muito genérico com relação ao mundo do direito brasileiro acho que uma das coisas que aconteceu na medicina ao longo também das últimas décadas várias décadas até é como que equipes médicas se tornaram muito mais multidisciplinares aí você tinha equipes técnicas que tem competências diferentes e você pode eu acho que hoje até mesmo no hospital você ter pessoas ali numa equipe médica que são cientistas de dados outros que são psicólogos terapeutas médicos enfermeiros etc e cara no mundo do direito você simplesmente não tem essa visão multidisciplinar em nada você pega um gabinete de um ministro do Supremo Tribunal Federal que está decidindo temas que envolvem economia transporte infraestrutura mobilidade social e vê lá o que que você tem aqui cara você vai ter normalmente vários outros advogados todo mundo do direito você não vai ter alguém da ciência de dados você não vai ter alguém da economia você não vai ter alguém da ciência política da sociologia da história você poderia ter enquanto em várias outras áreas empresas por exemplo você pega as empresas que estão desenvolvendo inteligência artificial você vê que elas têm uma pluralidade de competências ali dentro e no mundo jurídico brasileiro isso vai do topo do STF e vai descendo é só direito os juristas acham que eles são autossuficientes para discutir em vários temas não conseguem ouvir não conseguem se abrir não conseguem ter essa abertura e essa humildade para ouvir e eu acho que isso aconteceu nesse caso também que quando o projeto de lei da Câmara chegou no Senado teve essa liderança aí da da Laura Mendes para formar uma comissão exclusivamente ali de de outros juristas e discutir o tema numa nessa nessa perspectiva de tentar se tornar uma referência regulatória hoje eu estava estava lendo sobre a autoridade de competição no Reino Unido e a seria o CAD deles lá? é seria o CAD deles a presidente estava falando como que eles querem se tornar a grande referência regulatória em competição na no mundo né cara será que você quer que a agência regulatória se torne na verdade o grande modelo para o mundo você quer que as suas empresas as suas pessoas se tornem os modelos para o mundo né isso isso é um pouco bizarro mas o Brasil às vezes tem essa visão né dá muito protagonismo para o regulador para o legislador e de fato a gente tem às vezes reguladores muito bem qualificados e até na nossa região quando você compara né até você tem isso reguladores produtores de normas policy makers que são muito qualificados mas talvez o protagonismo da sociedade não deva estar ali né o protagonismo da sociedade deve estar com quem está criando com quem está gerando emprego criando valor criando novos produtos criando até produtos culturais fazendo de fato a história brasileira avançar o progresso brasileiro avançar bacana acho que está explicado qual é o rumo que o Brasil vai tomar dentro dos próximos anos ou meses pela parte regulatória e agora é esperar né em que situação que está está para ser votado não está para ser votado está para passar por comissões faz ideia acho que só foi apresentado e não sei se teve como que isso foi pensado mas tem a possibilidade disso voltar para a câmara ainda nós temos aqui no nosso podcast os nossos patrões aqueles caras que pagam um pouquinho a mais para poder fazer perguntas para os nossos entrevistados e a primeira pergunta foi genial Leonardo baita ideia essa tua pergunta aqui então pergunta do Leonardo dada a evolução dada a evolução da neurociência e a crescente compreensão da consciência humana como a interação entre IA e mente humana pode desafiar as fronteiras da criatividade e identidade considerando limites éticos e filosóficos na exploração de tecnologia que podem se fundir com a cognição humana transformando o trabalho e definição de ser humano em uma sociedade com colaboração avançada entre humanos e máquinas PS do Leonardo eu pedi para o GPT criar essa olha uma pergunta criada mesmo já do GPT para ti tu entendeu a pergunta a pergunta ficou chata olha eu acho que tem vários pontos aí que a pergunta está tocando mas uma delas sobre essa essa interação entre cognição humana e inteligência artificial tem aparecido em alguns estudos o mais recente do dia 1º de maio sobre leitura da mente assim se uma IA consegue ler a mente humana e o que eles fazem é que eles treinam pessoas nesse caso eles treinaram pessoas ouvindo ouvindo podcasts e e aí você pega um GPT e você vê se o GPT consegue detectar esses padrões de neuroimagem enquanto a pessoa está ouvindo um podcast para que ele consiga fazer essas associações estatísticas entre padrões de imagens e padrões de textos que você está ouvindo e aí depois você tenta fazer com que a pessoa ela pode falar ela pode escrever ela pode pensar e você vai vendo se o GPT consegue identificar o que a pessoa está falando pensando teve uma que fez isso com imagens também fez a pessoa ver imagens ver qual era as neuroimagens uma imagem de uma casa de um gato de uma pessoa fez neuroimagens que se formam e depois colocar a pessoa para ver imagens e aí o GPT tentar produzir a imagem que a pessoa está vendo então você também tentava essas leituras da mente humana e nos dois casos no caso de textos e no caso de imagem são formas que você tem hoje de tentar entrar em algo que era muito inviolável o Benjamin Constant o grande político e liberal francês falava disso de como que a natureza havia feito o pensamento humano de uma forma inviolável então de certa forma a gente sempre vai ter uma liberdade de pensamento mesmo que a gente não tenha de opinião de expressão no mínimo a gente consegue pensar sem que as pessoas detectem o que a gente está pensando imagina se você consegue de certa forma violar essa liberdade de pensamento se você consegue manter algumas pessoas sob esse tipo de 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 condição em que os processos mentais da pessoa estão sendo pelo menos aquilo que é exteriorizado desses processos estão sendo julgados avaliados examinados por uma máquina e uma máquina ligada a uma autoridade se é possível você criar cenários de ficção científica muito distópicos com tecnologias que nesse momento estão sendo de fato testadas e estão produzindo resultados surpreendentemente bons mesmo com versões do GPT que são versões anteriores acho que essas duas estavam utilizando o GPT-1 e o GPT-2 e ainda assim já conseguem produzir alguns resultados bem impressionantes então acho que e a essa essa ligação primeiro entre a neuroimagem e o pensamento humano que já já é uma questão a ser explorada e o segundo que esse link entre a neuroimagem e a inteligência artificial que consegue chutar entender o que você está pensando então acho que é uma uma fronteira também que dá pra gente criar algum pânico moral em torno dela mas mais uma vez como várias outras coisas como que a gente vai utilizar essa tecnologia e como que a gente vai conseguir prevenir essa tecnologia de ser utilizada pro mal pra violar inclusive essa tão sagrada liberdade de pensamento pergunta do Friam Capstan considerando que algumas IAs já demonstram ter inclinação política estatista coletivista e que a aprovação de projetos como o PL da censura permitirão a influência de governos centralizadores e com tendências autoritárias sobre tais tecnologias podemos confiar no uso da inteligência artificial como fonte de inteligência mercadológica política e filosófica em especial pensando nas próximas gerações o mercado trará soluções para proteger as nossas crianças ou a burocracia e a lentidão do MEC serão uma barreira mais eficaz eu peguei ali na lógica na parte mercadológica e lembrei que saiu no Financial Times de hoje eu acho 5 de maio de 2023 um artigo falando que o GPT 4 teria sido melhor em stock picking em portfólio de assuntos do que a média acho até bem acima da média dos fundos então assim eu acho mais uma vez pegar stock picking quando você está olhando para um agente que está fora do processo de mercado é diferente quando você está olhando para alguém que está dentro os outros também estão fazendo stock picking com outras inteligências artificiais você tem um outro tipo de equilíbrio mas lembra o resto da pergunta basicamente se a burocracia estatal vai conseguir afetar ou não a inteligência artificial o uso para o mercado digamos para a gente ter criatividade é assim é sempre possível a gente você pega a evolução da computação mesmo e o Brasil ficou para trás porque a burocracia criou entre outras coisas substituição de importação criou protecionismos para que a gente ficasse desconectado com o resto do mundo computadores cobra também não dá para esquecer deles exato não, exato aquele softwarezinho ali que várias vezes era simplesmente uma adaptação de um software estrangeiro até depois era uma pergunta em português você tinha que responder Y ou N yes or no o código que o input do usuário era em inglês mas o eu acho que é sempre possível que você crie você consiga atrapalhar você consegue atrapalhar você consegue criar firewall você consegue bloquear você consegue mandar uma empresa embora impedir o acesso à empresa então a gente está vendo que o Estado brasileiro tem hoje poucos freios para que se baseando não exatamente no arcabouço jurídico mas em grandes valores consiga fazer uma uma desconexão entre o cidadão brasileiro e a tecnologia então isso é sempre possível mas o Brasil não está na fronteira voltando ali entre o horizontal e o vertical ele não está na fronteira do desenvolvimento da inteligência artificial então a gente não tem muito como parar essa inteligência de ser desenvolvida apenas escolher que ela não seja muito desenvolvida no Brasil então acho que a gente não tem muito como afetar isso e hoje as formas que pelo menos uma parcela da população brasileira conseguem ter de fugir de burlar as tentativas de imposições estatais são maiores também isso pode criar outros tipos de desigualdade também alguém estava questionando se o governo se governos poderiam escolher para si ter acessos a ferramentas de IA que as pessoas não tenham ou talvez como que isso poderia gerar uma diferença entre o executivo atual e um governo de oposição caso alguém tenha acesso a ferramentas você consegue fazer esses desnivelamentos dentro da sociedade brasileira você pode fazer isso também com certas medidas protecionistas que permitem que grandes empresas tenham acesso a uma tecnologia estrangeira ou que é mais dificultosa do que uma startup do que pequenos empreendedores é impossível que você crie vários desnivelamentos na sociedade brasileira não acho que você vai conseguir interromper a fronteira mas você consegue fazer um caos que previne mais uma vez o crescimento o progresso e a criação de oportunidades isso aí nunca duvidemos do estado brasileiro né Diogo mas vamos lá tem tanto assunto para falar com o Diogo tanto assunto exato ele tem histórico e tu também tem bastante conteúdo para falar com a gente eu te agradeço demais por esse papo que a gente teve aqui hoje sobre inteligência artificial que é o papo do momento é a próxima fronteira do conhecimento talvez ou da inovação valeu acho que a gente aprendeu bastante daria para a gente falar sobre tantos outros assuntos contigo aqui você tem alguma consideração final e também uma dica de livro para quem quer saber um pouco mais sobre o tema e as suas redes sociais para te seguirem Diogo obrigado bom minhas redes sociais são arroba dgrcosta no twitter e no instagram e diogogrcosta no linkedin eu queria bom quero deixar uma sugestão de paper para as pessoas lerem um artigo que é um artigo fácil um artigo super super difícil de ser lido que é algo que a gente falou aqui chamado natural selection favors ais over humans do Dan Hendrix então acho que é um dentro da discussão que a gente está tendo que é muito atualizada acho que é um artigo muito atual para as pessoas lerem e sobre sobre livros eu acho que vale a pena a gente ler um livro chamado também só tem em inglês infelizmente porque é um clássico mas chama-se seeing like a state do antropólogo na verdade chamado James Scott e é um livro que fala sobre entre outras coisas o tema da legibilidade estatal de como que estados ao longo do tempo conseguiram florescer e dominar outros estados ou dominar as sociedades e outras formas de organizações humanas pela sua capacidade de ler a sociedade de ler o mundo material inclusive a escrita e a ascensão estatal a estratificação política do estado elas acompanham uma outra porque o estado tem a possibilidade de literalmente ler ou de fazer tabelas a primeira escrita humana na verdade é muito mais próxima do Excel do que do Microsoft Word na verdade eram tabuletas que conseguiam ali colocar numa forma de planilha escravos grãos gado e você quantificar você consegue controlar então controle estatal sempre dependendo muito da legibilidade e ao longo do tempo acho que isso esse livro acho que mostra isso ao longo do tempo inclusive as cidades que são feitas para permitir a legibilidade do estado como a cidade de Brasília que é o capítulo 4 do livro e cidades que são feitas para impedir esse tipo de domínio como as cidades suíças ele usa na verdade eu acho que um exemplo de Bruges que é belga mas são cidades difíceis de você dominar territórios difíceis de dominar territórios montanhosos são mais difíceis de dominar do que planícies e quando a gente está olhando agora é que a gente está dando uma nova legibilidade da sociedade que a gente não tinha antes a gente falou agora dessa questão da da leitura da mente mas tem várias outras formas que o estado também pode utilizar essas inteligências para ler a sociedade e controlar a sociedade formas que antes a gente não achava que eram possíveis ser controladas a gente tem um pequeno sample disso um gostinho uma canjinha com o mecanismo chinês de crédito social mas certamente uma das fronteiras da liberdade humana vai ser como que a gente vai impedir essa atualização do estado de conseguir exercer novas formas de controle por meio de novas tecnologias e eu acho que é uma guerra de tecnologias contra tecnologias tecnologias usadas pela liberdade para conter tecnologias utilizadas pela dominação da vida bem interessante jogo gostei do livro muito obrigado e até a próxima obrigado obrigado Paulo obrigado Júlio prazer até mais Tchau tchau Legenda Adriana Zanotto